Bom, estou aqui com mais vídeos para ensinar a mocinha nova. Estou falando mesmo e já mostrando. Esse aqui é corante vermelho. Vamos precisar. De corante vermelho. Se você tiver tinta ou algo assim, é... Tinta branca. Tá? Então vamos começar. Bom, gente, se vocês não estiverem vendo, não me perdoem, tá? Ai, vocês estão me vendo. Então tá. Vamos chegar. Vamos começar. Vocês vão precisar. Do... Do pratinho do seu prato. De uma talhezinha. E de uma outra talhezinha, tá? Desculpa, tá? E de varinha de trigo. Nesse parte, tá? Então vamos comer. Você vai adicionar a corante vermelho. Só uma coisa de ensino. Não para ti. Ai você vai adicionar a tinta. Sim. Ai você vai adicionar uma cintinha. Ficarei indifícil. Não, indifícil. Já que tá na média, tá? Aí, Luiz Blávio. Você vai adicionar. Um pouquinho só de água. Luiz Blávio. Mede-se bem, até ficar queimosinho. Escapa a mãe que eu tô assistindo. Escapa a mãe que nós achamos falta. Não põe no prate, não. Peraí. Deixa eu ficar aí. Aí você vai misturar. Se ele ficar com muito cremola, você põe evravelável ou braço boneco alíno. Vou botar o saco. Você põe um pouco mais de água. Você mexe. Isso aqui eu só tô fazendo uma demachação. E se ficar muito assim agora, você põe uma pintadinha de farinha de grito. E aí, isso aqui só é uma demonstração mesmo. Eu não tô fazendo verdade como você vai responder. É porque esse aqui é brincão de panelinha, tá? Gente, não é verdade. Aí, se você tiver tipo uma xícarazinha assim, você pode medir o tanto de água. Você põe água e o outro farinha de trigo. Então tá. Depois, tanto água e farinha de trigo, que vai formar um tipo de alquim de verdade. você pode. Então tá. Tá pronto. E você vai dar todos os seus bonecos pra cima de verdade. Ó, fico. É só isso, meus meninos. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.